A partir de agora, um culto de adoração, Senhor, ao teu santo e bendito nome. Por isso nós te pedimos, faça-se presente, glorifica o teu nome em nossa vida. E exalta-te, porque tu és Senhor, em nome de Jesus. Diga um amém, meu irmão de Deus. Amém? Graças a Deus. Amados. Diga um amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.